Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Obrigado. Façam todo o esforço para conservar a dignidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mençam o que vocês acham? Podem vocês achar? Tchau. 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 O que é isso? A questão é o que você percebe quando você percebe que você tem pecados e quando você percebe que você não tem muito valor. Tem um lugar que mostra... Se eu consiga porque vocês tendem sido encontrados na vida de pessoas que, E aí 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 E aí